E o cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, faleceu hoje, dia 3 de 4 de 2021, por complicações da Covid-19. O cantor estava internado desde o dia 17 de março, na unidade de terapia intensiva, no Rio de Janeiro, onde se residia. Ele tinha 84 anos, mineiro de Caratinga. Agnaldo Timóteo sempre foi muito polêmico. O cantor também já foi deputado federal nos anos 90, por Rio de Janeiro, pelo PDT, e também, já nos anos 2000, foi eleito por dois mandatos. Vereador em São Paulo. Em 2019, o cantor Agnaldo Timóteo sofreu um AVC e ficou internado por dois meses e se recuperou. É isso aí, pessoal. Que Deus conforte os corações dos familiares do Agnaldo Timóteo. Um grande cantor, né? Tinha um vozeirão enorme. Fiquem todos na paz. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.